Muda de assunto, Fred Silveira vai voltar comigo, olha só essa história que o Fred vai trazer. Um motociclista teve ferimentos graves depois que ele teve uma queda numa pista de motocross. Fred? Pois é, Branquinha, esse acidente aconteceu em ouvidor no interior do estado, esse motociclista de 43 anos, ele disse que acabou sofrendo essa queda durante um treinamento dessa pista de motocross. O socorro foi chamado e ao chegar no local, os socorristas notaram que o homem tinha sinais de fratura no braço e também um traumatismo craniano, o homem estava consciente, conversava, mas reclamava de muita dor. As imagens mostram esse homem deitado no chão, aguardando ali o socorro, ele conversava com a equipe e também com alguns outros colegas que estavam lá no local. Esse homem foi encaminhado para a unidade de saúde, nesse caso, ele foi levado para a Santa Casa, o pronto-socorro da Santa Casa de Catalão, para receber os atendimentos médicos lá no local. Graças a Deus, foi apenas um susto e a informação que nós temos é que apesar do susto e das fraturas, ele passa bem. Branquinho? Muito obrigado, Fred. Daqui a pouco a gente volta. Obrigada.